E ainda sobre a economia, o governo federal demonstra otimismo com a queda no preço do barril do petróleo, que voltou a ficar abaixo dos 100 dólares. Brasília, Luciana Verdolim. O governo comemorou a notícia de queda na cotação do petróleo no mercado internacional, que atingiu a marca abaixo dos 100 dólares. Sabe que o tema será bastante explorado na campanha eleitoral deste ano, e até por isso o Palácio do Planalto tem travado uma verdadeira queda de braço. Com a Petrobras e os governadores, depois de ter garantido um certo apoio lá no Congresso Nacional. Com relação ao preço dos combustíveis, o presidente Jair Bolsonaro voltou a reclamar do que ele chama de falta de sensibilidade por parte da Petrobras. E lembrou que como o preço do petróleo no mercado internacional está caindo, a expectativa dentro do governo é de que os preços nas refinarias também caiam. O presidente alfinetou também os postos de gasolina. De acordo com ele, os reajustes são repassados imediatamente, enquanto que as reduções nos preços às vezes nem chegam ao consumidor final. Quem te vê hoje em dia? Se vocês forem em posto de combustível, como eu fui anteontem à noite, num aqui em Brasília, programão, né? Foi lá num posto de combustível em Brasília, e perguntei ali para o frentista que tinha aumentado o diesel. Tinha um pouco mais de 90 centavos. E se já tinha reduzido os 60 centavos nossos? Não. E hoje continua a mesma coisa. Ou seja, por um dia, se a Petrobras tivesse esperado, teríamos apenas um aumento de 30 centavos no preço do diesel. Em meio às incertezas por conta da guerra no leste europeu, o governo brasileiro anunciou medidas que têm como objetivo fortalecer a economia brasileira. E, no caso da redução do IOF, cumprir pré-requisitos necessários para formalizar a entrada do Brasil na OCDE. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Brasil está pronto para a guerra, depois de ter passado pela pandemia e problemas climáticos nos últimos três anos. Até por conta disso, Guedes comemora o fato de, mesmo assim, o Brasil terá garantia de mais de um trilhão de reais em investimentos. Então nós estamos prontos. Nós temos o protocolo de guerra todo preparado. Nós temos a PEC emergencial. Nós temos o botão de emergência. Nós temos o exceção ao teto, se for preciso. Nós estamos preparados para qualquer guerra. E nós temos um comandante que é determinado. E nós temos uma equipe preparada para o combate. O Ministério da Economia anunciou o novo marco da securitização, uma forma de reduzir o medo das seguradoras quando os riscos atingem muitas pessoas ao mesmo tempo. A ideia com esse novo marco é fracionar os riscos, facilitando que as empresas se previnam de grandes choques. O assessor especial do Ministério da Economia, Adolfo Saxida, lembrou que o Brasil, em 2019, enfrentou o seu pior desastre ambiental, que foi Brumadinho. Em 2020 e 2021, enfrentou a pandemia da Covid e a crise hídrica. E mesmo assim, cresceu 4,5%. Bom, vamos atualizar então o preço do petróleo, tipo Brent, que é referência para a Petrobras. Neste momento, está em queda de 0,7%, vendido a US$ 99 no mercado internacional. Isso não significa que a Petrobras, da noite para o dia, vai reduzir o preço dos combustíveis aqui no Brasil, até porque ela demorou 57 dias para subir, ela vai demorar, no mínimo, algumas semanas para ter certeza de que o barril do petróleo vai ficar de forma mais sustentável, abaixo dos US$ 100. Agora, eu vou concordar com o presidente Bolsonaro quando ele critica os postos de combustíveis que sabem subir preços, mas não sabem reduzi-los. Eu fui no dia em que a Petrobras anunciou o reajuste a um posto de combustível e ele imediatamente elevou, o que é uma atitude muito ruim, porque aquele combustível que estava sendo vendido naquele momento era um combustível comprado com o preço antigo. Ou seja, nós precisamos mudar a postura dos nossos empresários do setor que sabem subir o combustível, mas na hora de reduzi-lo, não o fazem. Aconteceu exatamente a mesma coisa comigo, Luiz Artura. Era para o preço da gasolina subir em torno de R$ 0,44. Eu lembro que eu tinha esse número na cabeça. Eu fui no posto de gasolina no dia seguinte, já estava R$ 0,70 mais caro. Então, é claro que os donos de postos, muitas vezes, aproveitam para aumentar a sua margem de lucro. Dito isso, você também tem um ponto, obviamente, quando você fala da volatilidade. A Petrobras demorou 57 dias para repassar esse aumento para o consumidor, não vai da noite para o dia repassar essa baixa, até porque o preço está muito volátil. A gente não sabe amanhã o que pode acontecer. Se arrefecer o conflito entre Rússia e Ucrânia, ou se melhorar a situação na China, que confinou 30 milhões de pessoas por causa da Covid, e agora estão preocupados com a possível desaceleração da economia chinesa, e isso bateu no preço do petróleo. Se esse cenário mudar rapidamente, de novo, o preço do barril pode enfrentar uma alta. Tem uma conta interessante feita aqui pela Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, que mostra que pela primeira vez, em muito tempo, o preço do diesel no Brasil está 27 centavos acima da paridade internacional, e o preço da gasolina ainda continua 5 centavos abaixo da paridade internacional. Então, convém esperar mais alguns dias. Eu também conversei com um integrante da equipe econômica, do governo Bolsonaro, que me disse o seguinte, sobre essa possibilidade de subsidiar a gasolina. Eu acho que, nesse sentido, todos nós concordamos que é uma medida muito cara, e foi exatamente o que esse alto integrante da equipe econômica me diz, que o subsídio tende a ser caro, não focalizado, ou seja, vai beneficiar as classes mais altas, quem usa carro, quem usa gasolina, e pouco eficiente, em especial se o objetivo for travar o preço nas bombas para a população. Deve ter um efeito adverso sobre o câmbio, ou seja, o dólar pode subir, isso tende a reverter parte do benefício do subsídio. Mesmo assim, a ministra Flávia Arruda disse ontem que essa solução pode vir do Congresso, por meio de um projeto de lei que parta do Congresso e que zere os impostos ou suspenda os impostos federais sobre a gasolina. Do ponto de vista fiscal e econômico, seria um desastre. Bom, é importante entender o mercado de combustíveis, como é que ele é a distribuição. Você tem a produção, refinaria, depois as distribuidoras e na ponta final os postos. Quem tem capturado as vantagens dessas oscilações, em geral, tem sido as distribuidoras. Portanto, essa é uma questão a ser olhada. Como é que a gente faz para aumentar a competição e a fiscalização, a parte de cobrança realmente, de como a estruturação de preço ocorre nas distribuidoras de combustível. Por outro lado, aqui é um consenso, com certeza, acerca da inconveniência de subsidiar a gasolina. Principalmente porque no Brasil nós temos o etanol. Esse sim, se é para fazer um esforço fiscal de incentivo, não só no ICMS, no Piscofins, enfim, em toda a tributação relativa a algum produto, que se faça no etanol. Produto brasileiro, ambientalmente correto. Nós temos toda uma indústria automotiva que vive em razão do etanol. Se nós matarmos a competitividade do etanol subsidiando a gasolina, você mata não só o combustível, mas a indústria que dele sobrevive, os empregos relativos ao setor sucro energético e principalmente a indústria automobilística que tem no Brasil, talvez nos Estados Unidos e quem sabe na Índia, o grande laboratório para os veículos flex, que são um produto eminentemente nacional.